Brasília, ano de 2006. O Sérgio, ele disse que consegue pelo menos desviar pelo menos 40, pelo menos 40 bilhões. É, com isso daí estava todo mundo tranquilo. Supondo que fosse 250 bilhões, seu presidente, quanto que ficaria para nós do Senado? Olha, tem que ver que 250 bilhões parece muito dinheiro, mas se for para repartir para todo mundo, fica pouco. Dava para tirar 40 bilhões para o Senado, você como presidente do Senado, se eu fosse você eu pegava 10 bilhões, os outros 30 passavam para os outros senadores. E por deputado, seu presidente, quanto que ficaria? Olha, por deputado, como é muita gente, a gente pode tirar 80 bilhões. Aí você, como presidente da Câmara, você adivinha do jeito que você quiser, você se vira com eles lá. Agora, por experiência própria, eu posso lhe garantir, não importa o tanto que você der para eles, eles sempre vão lhe pedir mais. Olha, agora, se você não se importa, eu estou com vontade de tomar um vinho. Ótima ideia, seu presidente, vamos tomar um vinhozinho para comemorar essa harmonia entre os poderes, que eu acho muito importante. Esse diálogo entre presidência da Câmara, Senado e Executivo, ela é fundamental. Papai, vocês já pensaram assim, se um dia entrasse um presidente que não mexesse com esse tipo de coisa, tanto que a briga ia ser grande. Olha, eu mesmo nunca pensei nisso aí, porque eu sei que não tem perigo nenhum de acontecer. Nenhum. Vira essa boca para lá, deputado. De onde é que você tirou essa conversa? Ah, não estou dizendo que vai acontecer, não. Estou dizendo que vocês já pensaram assim, se chegar alguém e sentar assim em cima da chave do cofre e dizer, ó, aqui não tem dinheiro para ninguém. Vocês vão ter que viver só com o salário de vocês, com os benefícios, com o auxílio do transporte, auxílio de moradia, auxílio de passagem e auxílio paletó. Aí quem diabo dá conta de viver com uma micharia dessa, rapaz? Você está maluco? Só que isso aí nunca vai acontecer, porque o cara nesse perfil, ele não vai ter apoio da TV. E sem o apoio da televisão, o cara não ganha uma eleição. Um exemplo disso é o deputado Enés Carneiro, que fica querendo dar uma de honesto, aí a televisão fica taxando ele como louco, porque para a TV esse candidato não serve, porque ele não vai receber nada para eles. E mesmo que acontecesse um milagre do Enés Carneiro, um cara honesto, um cara que defende pátria, defende família, se ele ganhasse uma eleição para presidente, ligeirinha a gente derrubava ele. Bastava a Câmara dos Deputados travar tudo, o Senado travava tudo, ele não fazia nada. Eu quero é ver qual é o presidente que governa, se o Senado e a Câmara virar as costas para ele. Não, isso sem contar que ia ter governador contra ele, a TV ia ficar falando mal dele todo dia, ia ter o STF, ia estar todo mundo contra ele. Ainda tem a questão econômica, né, porque os acionistas não iam querer investir num país que está travado, que não aprova nada, né. Aí com a economia em baixo, o dólar ligeirinho ia para cinco reais, a gasolina ia para seis, para sete. Resumindo, não ia ter condição nenhuma de um presidente governar desse jeito, ele ia ter que ser mesmo um herói. Que porra é essa que está acontecendo? Sou seu presidente.